Eu até Tô e no hora A paa ine ine Tô e haire ra Nô te whaaru atu I te mauwhiki A mahora atu I tô e perera ue A rerea atu Mai te rerea manu e Ei a haia moe I a owe Te mauwhauwha O te orara A mahora atu I tô e perera ue A rerea atu Mai te rerea manu ee Ai mi te taura Papu no oe A patu atu I tô e orara ae Eu até I te taine E faru e mai ai oe E faru e mai ai oe Tô e no hora A paa ine ine Tô e haire ra Do te whaaru atu Do te whaaru atu I te mauwhiki A mahora atu A mahora atu I tô e perera ue A rerea atu A rerea atu Mai te rerea manu ee Ai mi te taura a Papu no oe A patu atu I tô e orara ae I tô e orara ae E e e A rerea atu A seconda I tê I tê Obrigado.